Luiz Miguel, que vitória essa do Sai da Rua, moleque, na raça. O time jogou demais hoje pela Copa Fair Play contra o time do Futsal Vicentino. Ganharam por 2 a 0. Falar pra gente como é que foi pra conseguir essa grande vitória. Ah, né, a gente pressionou, né? No começo a gente ficou um pouco ruim, né? Ficou meio balanceado, 0 a 0. Aí foi que o meu amigo tava errando. Aí ele pegou, apertou e fez o gol. Aí quando a gente tava continuando, eu joguei três rodadas na seguida. Aí eu peguei, eu deixei o menino no chão e chutei e fiz o gol, né? Um golaço que você marcou, como você falou. Aí deixou o adversário no chão e mandou pra dentro, né? Aham. E eu queria parabenizar esse gol que foi pra minha mãe. Ela tá em calo, né? Aí é isso, né? Então vai especialmente pra sua mãe. Aham. Qual o nome dela? Genaíma. Vai ficar orgulhosa de ti, hein? Legal. Parabéns, viu, pra você, pra toda a equipe. E a torcida lá empurrando ajudou vocês também, né? É, né? Também, esse gol também foi pra torcida, né? É. Não podia faltar se a gente, se elas não tivessem aqui, a gente também ia ficar muito impressionado. É, não pode esquecer da torcida. A torcida ajuda muito, né? No começo eu até falei que nós tava sem torcida, mas do nada chegou, começou todo mundo gritar, sair da mão no leque e nós começou a se inspirar mais. Ah, a torcida tava caladinha, né? Tava quieta. Aí quando eles começaram a cantar aí que vocês cresceram no jogo, né? Mas dava ainda pra nós fazer mais um gol, né? Mas é isso, né? A gente fez o gol e uma vitória, né? Parabéns, viu? Pra você, pra toda a equipe. Boa sorte no campeonato. Obrigada. Tchau.